A Polícia Federal e o GAECO de Campinas, com o apoio da Polícia Rodoviária, realizam hoje a operação chamada Caterva. Quem traz mais informações é a repórter Nicole Bonetti. Oi Nicole, você está ao vivo com a gente? Quais são as notas sobre esta ocorrência, sobre esta operação? Boa tarde. Boa tarde Barazal, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, nós noticiamos aqui algumas vezes este ano, crimes de roubo de carga, roubo de caminhão e até mesmo de operações da Polícia Federal para coibir esse tipo de crime. Porque era algo que estava acontecendo realmente um pouco de forma recorrente na região. Tanto que essa quadrilha que foi desmembrada hoje pela Polícia Federal, a identificação é de terem cometido nove crimes na nossa região desde março deste ano. Então era algo que vinha acontecendo e a gente vinha falando sobre isso. Foram cumpridos hoje, então, na nossa região, em Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e em Jundiaí, 30 mandados, sendo 20 de prisão temporária e 10 de busca e apreensão. Barazal foram presas 17 pessoas, 10 delas, na verdade, já estavam presas por roubo e receptação dessas cargas, dessas peças de caminhões que vinham sido roubados. Então, esses mandados foram cumpridos em unidades prisionais. E sete pessoas foram presas hoje também, compareceram à delegacia e todas fazem parte dessa quadrilha. E segundo a investigação da Polícia Federal, essa quadrilha, ela tinha um padrão para agir. Então, eram pessoas que estavam nas rodovias e alertavam os caminhoneiros, de repente, sobre alguma peça. Ah, o pneu está furado, está saindo fumaça do caminhão e faziam com que o caminhoneiro encostasse. Quando ele encostava, ele era feito de refém, ele era levado para uma área de mata, onde o caminhão era levado. E esse caminhoneiro ou as pessoas que estavam, ficavam sob a posse desses bandidos. Muito bem. É isso aí. Olha, a vida do caminhoneiro não é fácil, né? Nicole Bonente é um negócio impressionante. Só para você ter uma ideia, a bandidagem está tão ousada que algumas transportadoras ou até proprietários de cargas valiosas têm colocado... Ah, você vai ensinar bandido a trabalhar? Não, eu não vou ensinar bandido a trabalhar porque eles sabem, o que eu vou falar aqui eles sabem. Mas cargas valiosas, os caras têm colocado chip de localizador dentro da carga. Por exemplo, tem, sei lá, 10 toneladas de carga, o bandido não sabe onde é que está o chip. Porque o que acontece? Naquele rastreador de caminhão do veículo, eles conseguem desligar o rastreador. Por incrível que pareça, com equipamento eletrônico, os bandidos conseguem desligar o rastreador. Então, os caras estão colocando dentro da carga. Por quê? Você não vai saber onde está. Não dá para você ficar procurando em 5, 10 toneladas de carga onde é que está o chip, né? Exatamente. Inclusive, a polícia também nos disse isso, que nesse caso, os criminosos, eles bloqueavam o sinal de rastreador do caminhão para que ele não fosse encontrado, enquanto ele era desmontado e a carga também era retirada, né? Porque a carga era retirada e era vendida posteriormente, assim como as peças do caminhão. E, enquanto isso, o caminhoneiro, ele ficava aí com esses bandidos, sob a mira de uma arma de fogo, de armas brangas. Inclusive, o que a polícia disse é que a ação era o tempo todo muito violenta. Claro, sempre muito violenta. A gente fez aqui já várias coberturas de vários crimes em relação a roubo de carga, a sequestro de caminhoneiros. O meu amigo caminhoneiro que está me acompanhando aí está no trecho aí. Boa viagem, vai em segurança, com tranquilidade. Se você estiver na nossa área de cobertura, estiver almoçando, estiver em algum posto de combustível ou posto de serviço com restaurante, está vendo a gente, saiba que você tem aqui realmente uma equipe que entende o trabalho de vocês e sabe que realmente é muito difícil. É muito complicado, não tem segurança. As estradas, tudo bem, são boas, mas o pedágio é alto. Ponto de parada, nem sempre. Se você está aqui em São Paulo, beleza, vai para outro lugar. Aliás, outro dia aí, acho que foi em janeiro, sei lá, final do ano, eu fui para Santa Catarina, a BR-101 que desce lá para Santa Catarina, eu fui de carro. Não quis pegar avião porque esse negócio de Covid, etc. E fui passeando. Mas é o seguinte, passou ali Peruíbe, um pouquinho mais para baixo ali, meu amigo, vou falar um negócio para você. A pista não tem lugar para parar direito, posto de serviço um ou outro só. Então, o caminhoneiro, ele fica à mercê, inclusive aquele que viaja de noite. Não tem banheiro. Ah, não, tem o posto, no posto tem banheiro. Ah, sim, mas você vai no posto, você para quando você está de carro, no posto de combustível, no banheiro do posto de combustível para usar? Você só para se você não tiver outra alternativa. Né, o decote? Senão não dá, né? É complicado, né, Barazal? E foram mesmo nove desses crimes que aconteceram desde março deste ano, que é desde quando vinha a investigação, que foram identificados como sendo de responsabilidade dessa quadrilha. Mas é provável, na verdade, que hajam mais, né? E que agora a polícia vai continuar investigando para entender se houveram também outras participações dessa quadrilha em outros crimes. E você sabe, viu? Você sabe que toda hora a gente coloca notícia de operação policial. É um negócio impressionante. A polícia trabalha, a polícia federal trabalha bem, só que, meu, parece que é mato, né? Corta aqui, daqui a pouco já tem mais. Não param essas operações, Onicoli. Esta é a terceira operação da polícia federal sobre roubo de cargas, né, caminhoneiros e caminhões em 75 dias, Barazal. Então, realmente, a polícia está investindo aí para coibir esse tipo de prática. Muito bem. A Nicole Bonetti, que é a nossa repórter aqui pela manhã, inclusive, atuando na nossa equipe de jornalismo. Ô, Nicole, deixa eu te dar uma pergunta. Você está na redação agora, né? Mas você foi de manhã, você saiu para fazer uma reportagem, não é? O tempo mudou bastante ou não? Olha, Barazal, quem saiu hoje pela manhã percebeu que Sorocaba amanheceu aí mais fria, né? Estava ventando bastante, inclusive. Ah, foi a diferença, né? De ontem para hoje, eu acho que a diferença foi o vento, né? Porque a temperatura, ela deu uma caída mesmo. Aliás, eu achava que ontem estava mais frio do que hoje, pela manhã, logo cedo. Mas dessa vez veio com vento, né? Você percebeu? Com certeza. Hoje a gente sofreu bastante pela manhã. Nossa equipe saiu aí para fazer uma matéria e a gente sentiu bastante esse vento. Entendi. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você trouxe um material e a gente está vendo na ilha aqui, na ilha interna, que você realmente sofreu. Eu queria colocar no ar. Você permite que eu coloque no ar ou não? Ah, pode colocar, né, Barazal? Até porque se você falar, não, eu vou pôr do mesmo jeito. Eu vou colocar do mesmo jeito. O pessoal que está me acompanhando aqui, eu queria chamar a atenção porque o repórter tem uma hora que ele aparece na reportagem, não é? Pega o microfone e aparece na reportagem. E a esse conteúdo a gente chama de passagem, que é uma passagem de um ponto para o outro da matéria, para ficar mais claro. Claro, mas claro não, mais genérico, né? Mas aí a Nicole Bonetti estava hoje fazendo o seu trabalho e ela teve uma certa dificuldade com o vento. Bastante dificuldade. Hoje foi um daqueles dias que a gente ficou um tempo até o mundo colaborar, né? Até o tempo colaborar com a gente. Aí meu amigo, minha amiga que estão em casa aí vão entender por que que às vezes repórter sofre, o repórter sofre mesmo, apesar que sofre quando vai para a chuva, né? Quando pega, sei lá, um negócio mais perigoso e está, enfim, no meio de um tiroteio e tal. Mas no dia a dia sofre algumas interpédias, pode falar sim ou não? É, acontece, né? São ali, toda profissão tem alguma dificuldade no Barazal. Vamos fazer o seguinte, então, coloca a Nicole tentando gravar um conteúdo para a TV aí na frente da câmera. Põe aí, quero ver. Eita, que isso, Nicole? O que você está fazendo com o seu cabelo? Parece que você está dançando, Nicole. É, Barazal, pareceu que eu estava dançando, mas na verdade só estava tentando arrumar mesmo o cabelo que, ó... Em câmera lenta me colocaram. Quase comeu o cabelo. Não, é, foi bastante cabelo na boca mesmo. Hoje não teve como. Estava ventando bastante, Nicole, seus longos cabelos loiros. É. Platinada. Platinada, é. Hoje não teve como, Barazal. Foi um pouco difícil, mas deu tudo certo no final. Isso que importa. O pessoal vai conferir essa matéria hoje à noite, né? Tá bom. Beleza. Obrigado, Nicole. Tá bom. Foi bom. Até a próxima.